Atenção para o toque de três segundos. Ganha aí mais um campeão de audiência. A Rádio Rio de Janeiro passa a apresentar Espaço Jovem. O espírito levado até o jovem com entrevistas, estudos e informações sobre o movimento da juventude espírita. Espaço Jovem. Boa tarde, galera da Rádio Rio de Janeiro. Uma hora do programa mais jovem da emissora da fraternidade. Eu sou Leonardo Pimenta e apresenta hoje comigo Alice Damasio, o programa Espaço Jovem. E no programa de hoje nós teremos um bate-papo sobre a Comeerve, que é a compraternização de mocidades espíritas do estado do Rio de Janeiro, que esse ano está com o tema. Quando o coração escolhe amar, Jesus nasce em nós. E para que a gente possa estar falando um pouco sobre a Comeerve, estar conhecendo polos novos de Comeerve, nós convidamos para participar do programa de hoje o Auriston Torres. Ele que é um dos coordenadores do polo Damasco e também Nazaré. E convidamos o Biraci Alves, que é do polo 16 Betsaida. Olá pessoal, bem-vindos ao Espaço Jovem. Alô Léo, tudo bom? Alô Léo, alô Alice, alô Virinha. Alô Auriston. Estamos aí. Auriston, como é que surgiu o polo Damasco e o polo Nazaré? O polo Nazaré, ele é bem antigo, né? Que é o polo 3, nasce lá por volta de 89, 90, aqui em Barra Mansa. Então havia um grupo de jovens, a tia Sandra, a gente chama de tia Sandra, Sandra Sabensa, ela reunia um grupo de jovens e foi ao Rio, na Comerje, aí no Instituto. Voltaram e pensaram, dá para trazer essa Comerje para cá, que era muita gente para lá, eram mais de mil jovens. E aí nasce o polo 3, aqui em Barra Mansa. A gente vem frequentando o polo 3, eu começo a frequentar o polo 3, acho que se não for no primeiro ano de Comerje, em 89, é 90. E quando a gente entra na Comerje, é assim, é algo incrível, né? Você atravessa uma porta e você não tem mais explicação, você não quer nunca mais ser daquele espaço. E aconteceu comigo, ainda muito jovem, muito novo. E eu falei, eu quero estar em todas as Comerjes a partir daí. A Comerje foi crescendo, o polo 3 foi crescendo. Em 2004, nós tínhamos na Comerje do polo de Nazaré, 400 pessoas. Era fila para banho, era fila para comida, todo mundo muito feliz, mas assim, todos os grupos eram, dois grupos de coleta, dois grupos de pólen, dois grupos de semente, tarifeiros, grupos de paz, tinha até estudo para trabalhadores e aí se percebeu que havia necessidade de multiplicar, para que pudesse atender melhor a região. O polo 9, ele tem uma peculiaridade, ele nasce, por volta de 95, em Angra, também vindo de Nazaré. Ele se extingue lá. Quando surge a necessidade em 2004 de criar outro polo, a coordenação da Comerje propõe que a gente revivesse Damasco, o polo 9. E aí nasce, em 2005, o polo 9. E a gente veio trabalhando, trazendo o polo 9. O polo é itinerante, tanto o 3 quanto o 9 eram itinerantes, então rodavam a região. A gente já foi para Valença, Barra do Piraí, Piraí, Resende, Coatiz, rodava a região toda. Pinheiral e hoje a gente está centrado em Volta Redonda. Olha, Aureston, você estava falando aqui de como você começou, né, lá no polo Nazaré. E eu comecei a me lembrar de quando eu comecei na Comerje no polo 13. Quando eu entrei, no primeiro ano, que foi em 2008, eu me senti Hogwarts. Como se estivesse entrando em Hogwarts, que é assim, algo muito mágico. E ali você começa, então, a conhecer tantas pessoas bacanas, no grupo de faixa etária, tudo. Então, assim, sempre fica pra mim essa imagem. E a imagem do último dia de Comerje, que havia um mar, então fizeram um mar no palco, então a gente tinha que passar por esse mar. E você contando isso, me lembrou bem o dia de Comerje, entre outras atividades posteriores de trabalho lá no polo 13. Hoje eu faço parte do polo 18, a dobradinha 818, são o polo Tarsopolo Jerusalém. Birinha, e você, ouvindo aqui, o Auro estão falando um pouquinho do polo Damasco, você não lembrou um pouquinho do seu polo de Comerje, não, Birinha? Então, eu fui pra Comerje, pro Polo 6, a primeira Comerje que eu fui pra Polo 6. Então, em Tagoaí, com muito tempo no Polo 6. Aí, no meu último ano, com um bom catenista, aí no outro ano seguinte, o Cabral falou assim, olha, a partir do ano que vem, você já não vai ser mais competenista, tá, meu jovem? Falei, tá bom, você o quê? Ah, então você vai ser membro de equipe. Aí, quando eu fui deslocado pra membro de equipe, né? Até 2005, nós tínhamos o Polo 6. Aí, até 2005, foi desmembrado o Polo 16, que foi criado o Berksider. Aí, o Polo 6 foi, pilotou muito, ganhou muito tempo, essa separação do 6 com o 16, que foi lá até hoje. O Birinha falou, né, que ele já chegou assim, ah, tá, você não vai ser mais jovem, não, você vai trabalhar, tá? Só vai, só vai. E eu tô falando todo mundo que esse ano eu tô em crise, porque é o meu primeiro tarefeiros presencial, porque teve o meu primeiro tarefeiros na comércia online. Aí, eu tô assim, gente, não é possível que eu tô no tarefeiro já. O que que é isso? O que que eu tô fazendo no tarefeiro, gente? Não posso mais aproveitar todos os estudos, eu tenho que trabalhar, tenho que fazer estágio, não sei o quê, porque é muito bom, mas, assim, a comércia começa a mudar muito, né, quando você chega no tarefeiro. Então, assim, Birinha, poxa, eu ainda tive a oportunidade de ficar, acho que, dois ou três anos nos flores, dois ou três, acho que eu fiquei três anos nos flores, três anos de colheita, e o tarefeiros, enfim, presencial chegou, né? Quando eu fui a primeira, foi a primeira vez pra comércia, no ano seguinte, eu fui estar membro de equipe. de lotar com o tipo de equipe. E pior, a pior, a pior, a pior equipe, a pior, a pior equipe, foi louco pra serviços gerais, né? Que isso, Bino, fala isso não, que pior equipe o quê, não? Que isso, é muita coisa. Então, não digo que isso é pior, não foi pior, né? Mas logo no primeiro ano, cair lá dos serviços gerais. É, realmente, aí deu um pouco de azar, mas brincando, né? Falando que a gente tá comércia é... Que todos ali estão pra se fraternizar, né? Exatamente. Qualquer trabalho que você faça na comércia é muito especial, né? Na verdade, a gente tá nessa brincadeira aqui, porque o que que acontece? Cada um dos setores da comércia é um setor especial. E o setor de serviços gerais, barra de alimentação, é um setor muito especial da comércia. Se não tem esse setor na comércia, a comércia não anda. Eu faço parte do grupo de estudos, a Aurestão também faz parte do grupo de estudos, sabe que se não tivesse essa equipe, a que é a alma da comércia, com certeza a comércia não ia andar também. Né, Aurestão? Tem. Tem até um amigo nosso, aqui da região, o André. O André fala assim, que o companheiro que tá na alimentação, ele é evangelizador na alimentação. O companheiro tá no serviços gerais, ele é evangelizador no serviços gerais. Porque a comércia faz isso com a gente. Todos nós ali estamos no processo de evangelização, de auto-evangelização e evangelizando o companheiro tá ao lado da gente. Até quando a gente tá estudando, trabalhando, tá na secretaria, na recepção, a gente tá nesse processo de evangelização. E é legal quando o Birinho fala assim, que logo foi chamado pro trabalho. A comércia faz isso com a gente. Ela nos convida ao trabalho. Ela convida a juventude a arregaçar as mangas e trabalhar. E sem preconceito. E sem questionamento, não. Você tá convidado ao trabalho. Tá na hora. Jesus te chama. E é assim que Jesus fazia, né? João veio cedindo o trabalho. Então assim, a comércia, ela promove esse crescimento pra gente. E uma integração, eu tenho amigos que frequentaram o Paulo 9. O Paulo 12 também saiu do Paulo 3, tá? Então você tem o 3 deu frutos do 9 e do 12. Tem companheiros nossos que a gente se encontra no estado, até fora deles, que a gente se reconhece, que a ver. E é como assim, eu tô olhando a linha, eu tô olhando o Léo, tô olhando o Birinha. A gente percebe pelo olhar e sabe já o que a pessoa quer dizer. Eu tenho dito que a comércia é o maior trabalho de unificação do Brasil. É o maior trabalho de unificação do movimento espírita do Brasil. São 43 anos trabalhando com a juventude, com a infância no estado do Rio de Janeiro. Recebendo gente de vários estados e agora até fora do país. Olha só, não tem trabalho maior a nível de Brasil, gente. E é um trabalho referência, né, Auriston? Eu costumo conversar com companheiros de outros estados e eles comentam que o trabalho de comércio foi o que impulsionou que eles criassem em seus estados, né, outras compraternizações no período de carnaval. Eu, quando eu tava no Paulo 13, nós recebimos os companheiros lá de Brasília. Então vi o pessoal da febre de Brasília pra cá, pra fazer parte do encontro e a partir do momento que eles conheceram o encontro aqui, eles levaram o encontro pra Brasília e começaram a fazer o encontro em Brasília. Isso, eu dei um exemplo, mas quantos outros encontros não surgiram através da Comérgia? Eu tive oportunidade também de ir na Combrage Nacional e na Combrage Nacional é bem diferente da Comérgia. A Comérgia é um sentimento de união muito grande. A Combrage Nacional é um sentimento maior de união, que a gente vê que a união de todos os estados, né, onde é apresentado um pouco do processo de evangelização de cada estado. Mas não é a mesma coisa que a Comérgia. É um sentimento diferente. É uma intensidade muito grande, né. Eu lembro que a segunda Comérgia, a minha segunda Comérgia me marcou muito, porque a primeira tava no começo, né, enfim, conhecendo tudo. E a segunda eu já fui pro Telecom, que é um grupo de teatro que a gente tá aí da juventude que passa as normas de ação, que assim, é um xodote de todo mundo, todo mundo é apaixonado pelo Telecom. E aí, nessa Comérgia, quando eu fiz Telecom, cara, assim, eu andava, tá na hora do almoço, vamos almoçar, vinha a gente pra não fazer ideia que ia me abraçar, aí daquele abraço, assim, ui, que bom, não sei o quê. Aí você ia fazendo isso aqui de novo, viu? Uma pessoa te dá um abraço, que gente, o que é isso? O que tá acontecendo? Comérgia é isso, sabe? E eu acho que eu já contei aqui, eu não me lembro, mas nessa segunda Comérgia, eu tava na fila do almoço, e aí eu tava conversando com uma amiga minha, que era do centro, que a gente se falava, assim, e tal, mas que na Comérgia a gente tem a possibilidade de se relacionar mais intensamente. A gente tá conversando sobre a vida, não sei o que, ela, eu falei, não, porque eu estudei no colégio tal, quando eu era pequena, ela, peraí, você estudou em que ano? Aí eu falei, ah, eu estudei no ano tal, ela, eu fui auxiliar de turma da sua professora, eu acabei de lembrar que eu lembro de você, ela era uns anos mais velha do que eu, né? E eu era, era educação infantil ainda, era pequenininho, jardim, e ela foi auxiliar de turma da minha professora. Aí, cara, foi uma loucura. Aí eu cheguei em casa na quarta-feira, desfiz minhas malas, falei, mãe, arranja a foto, deu no colégio no ano tal. Pegamos o almoço, quem tava na foto, gente? Tava ela lá. Falei, gente, o que com isso que tá acontecendo? Cara, comérgia é isso, sabe? Comérgia é isso. E, assim, eu tenho amigos... É de uma nova família, né? É, eu tenho amigos que são família, assim, família mesmo, são pessoas que a gente ama e se sente amada intensamente, né? Então, é isso, acho que comérgia, ela é muito intensa e muito gostosa, né? Minha mãe sempre falava assim pra mim, assim, ah, Beira, por que você não veio aqui pro Paulo de Jatari para a Bó? Falei assim, mãe, já me acostumei com o pessoal lá de Bangu, não tem jeito, já tô lá há 300 anos, desde 94 eu vou pra lá, todo ano eu sempre vou pra lá. E minha mãe, quando tava encarnada, sempre falava assim, ah, vai pra cá, que tá machucado pra você. Pra você, Beira. Falei assim, não, mas já tô acostumada com o pessoal lá de Bangu e Zé Finir. Já tô acostumada com o pessoal lá e quando eu chego, parece que eu sou uma autoridade na Conair. E aí, assim, chegou virinha. Na época, quando eu chegava no CF, pô, uma vez teve uma vez que eu tava chegando, passando na porta, o pessoal veio dar o grupo de família na sexta-feira. Não, meu menino, eu falei, olá! Eu dei meu grupo de guerra lá, cheguei! Aí, quer dizer, uma afinidade imensa com outras famílias, né? E é bacana que a gente vê que cada polo, né, tem a sua identidade. Cada um tem o seu jeito, a sua forma de cumprimentar. Eu tive a oportunidade de conhecer alguns polos, né, quando houve a confraternização de Juventudes Espíritas lá em Bacaxá. Eu lembro que a gente conheceu um dos polos também da região. E ali, porque, o que que acontece? A mesma equipe que fazia parte de um dos polos ali, que se eu não me engano é o Cananeia, eles organizaram toda a parte logística, tudo. E foi muito bacana você conhecer cada um daqueles polos. E aí, o que que o pessoal fez? Cada um dos jovens trouxe músicas dos seus polos de comérdia, né, pras atividades. E foi muito bacana essa troca. Como a gente acabou vendo nesse período todo, né, que nós tivemos de pandemia, né, a oportunidade de trocar essas experiências. Eu acho que foi algo que ficou da pandemia para todos nós aqui. Sempre houve um sonho por parte de todos os jovens de haver uma confraternização geral de comérdia. E essa, eu acho que foi uma forma de se confraternizar. E pelo que eu tenho visto, vai ser agora direto, né? É verdade. Você falou da comérdia, você falou dois pontos que eu acho muito bacana para a gente aqui. Primeiro você falou dos encontros de jovens. A comérdia começou a inspirar na nossa região várias cidades a fazerem encontros. Então surgiu o Ege de Barramã, o Ege de Resende, o de Volta Redonda, o de Pinheiral, o Mejeval em Valença, o Sejac em Três Rios, né? Foram encontros. O Ege de Volta Redonda tem 28 anos. Surgiu na comérdia e esse fluxo, essa energia vai passando de um para o outro. E a gente, o jovem vai no encontro, ele fica com mais vontade no outro. Porque a gente tem necessidade desses encontros. Quando veio a pandemia, e agora? Então a comérdia online, ela atendeu esse anseio que você sinalizou da gente se encontrar, da gente se ver. Depois que passou a comérdia, tem dois amigos que não estão mais aqui em Volta Redonda. Falaram assim, Alistão, eu adorei ver você e seus filhos. Eu nem sabia que você tinha filho. Adorei ver você na telinha, você participando. Entrou em contato comigo e falou assim, como é que está acontecendo aí? Como é que está o movimento espírito aí? Um amigo mora em São Paulo, outro em Campos. Esse encontro de companheiros que estão distantes, só o ambiente online pôde proporcionar. Porque a gente não tem contato com os outros polos de comércio. A gente tem contato com os trabalhadores, nas reuniões no Sérgio. Mas com a juventude a gente não tem contato. E aí foi possível com o polo virtual. E Auristão, aproveitando que você falou em polo virtual, primeiro como é que foi esse processo do polo virtual nesse período de pandemia? E como é que está sendo essa retomada das atividades nos polos Damasco e Nazaré, no presencial? Então, quando veio a pandemia, a gente ficou muito assustado. E agora? Como é que faz? Tem um grupo que fica com muito medo e fala, não, não vamos fazer nada, vamos esperar, vamos ver. E tem aquele grupo que eu acho que é fundamental. Trabalho no bem, não se fecha a porta. Trabalho no bem, a gente mantém a porta aberta. Porque se você fechar um trabalho no bem, vai aparecer alguma outra coisa naquele espaço. Então, o polo 9, junto com o polo... Entramos em contato com o polo 3 e com o polo 12. E mantivemos, durante a pandemia, trabalhos no Facebook, no YouTube, no Instagram. Todo mês tinha um evento nosso, falando tudo como é, já. Era um sarau, era uma palestra, era um bate-papo com a juventude. Nos centros, muitos centros fecharam uma cidade, não tiveram condição tecnológica de pessoal para conduzir a mocidade. Mas é o Felipe que criou um método de a gente reunir as mocidades aqui. O centro que eu frequento, começou a ter mocidade virtual. E toda a evangelização virtual. E as palestras de forma virtual. Então, assim, eu falo lá com o Pedrinho, que é o presidente. A gente, com o centro pequeno, conseguiu manter toda a estrutura que a gente tinha. É lógico que o fluxo caiu muito. Até agora, na retomada, caiu muito, muito. Eu tenho muito receio, muito medo. Mas os dois polos juntos estão com 177 inscritos. Éramos 400? Sim. Mas eu agradeço ter 177 inscritos. Porque quando esse jovem ou essa pessoa for voltar da comérgica, eu tenho certeza que ele vai postar na rede social. Cara, foi maravilhoso a comérgica. Foi maravilhoso abraçar de novo o Tio Alston. Fazer isso. Abraçar um fulano, beijar um fulano. E isso vai crescer. Eu não tenho dúvidas, Léo. Em 2024, a comérgica vai ser muito maior. Porque é isso. A gente está retomando um processo virtual. E a gente sabe que tudo passou a ser virtual. Escola virtual. E isso gera um desânimo, um cansaço. Mas a retomada, a gente está conseguindo fazer. É que o de estudo se reúne sempre. Sempre. Todo mês tem reunião daquilo de estudo para preparar as atividades. A gente conseguiu fazer geralzonas presenciais. Algumas presencial e virtual. Porque tem gente que não conseguiu vir. Então a gente... E eu acho que isso é bom pra caramba. A gente sempre teve dificuldade com a tecnologia. A pandemia veio. E pra falar assim, olha, a partir de agora, a tecnologia está presente na existência de você. Não tem. Eu lembro, antes, o pessoal reclamar. É muito difícil se comunicar com outro polo. É muito difícil ligar. A gente tem que falar no microfone. Foi fácil. Não está sendo bom esse programa hoje? A gente precisou de uma pandemia para descobrir recursos existentes. E estávamos juntos. Então, é como é, a gente está trabalhando. Aqui, o polo 9-3 está todo no vapor. Muito feliz com esses 77 inscritos. Ibirinha, como é que estão os preparativos lá no Backside, Ibirinha? Fala um pouco pra gente. Ah, está tudo bem, né? Estão muito caminhando. E esse ano, estou me botando na parte da sensibilização também, na abertura também, da comércio também. Mas, com bastante jogos também inscritos também, né? Então, em torno de 215, em máximo, 200 e poucas pessoas inscritas, né? Mas está evoluindo muito bem a presença dos jogos. Na prévia que nós fizemos, a prévia estava bem cheia também, né? É interessante que os polos de comércio, eles estão nessa numeração. O polo 13 está com 111 e o nosso aqui, se eu não me engano, está com 165, se eu não me engano. Pessoas no total inscritas. Mas são os dois polos juntos, os polos 8 e 18. Entendeu? Então, assim, a gente está com um número bastante de inscritos. Até, está interessante, né? Porque, um exemplo, o tarefeiros, nós vamos ter dois grupos de tarefeiros. Estou dando meio que um spoiler para a Alice, mas são dois grupos de tarefeiros. Ela já viu na breve. Você está atrasado, porque eu já estou sabendo. Pois é, pois é. Então, assim, está bem interessante a gente estar vendo isso. E você, Alice, você que está também nesses preparativos aí, participando aí do Telecom, participando também, né, da equipe de ambientação também da Comércio, lá dos polos 8 e 18. Como é que está essa preparação? Pois é, é uma loucura, né, gente? Falta muito pouco para a Comércio chegar, essa reta final é... Nossa Senhora! Dois a mão! É, falta muito pouco, né? E vocês estão falando, eu fico pensando, né? Foi muito legal a... O 8 e 18, eles já ficaram online, é... Juntos com a Comércio online. A gente já juntou os dois polos. E, assim, foi muito interessante. Porque tinha pessoas que eu já conhecia. E foi legal compartilhar a Comércio com elas. E tinha pessoas que eu não conhecia e que eu já fiquei assim, caraca, melhores amigos, sabe? Tanto trabalhadores quanto jovens, né? E aí, quando chegou essa notícia de que o 8 e 18 iam ficar juntos, primeiro a gente ficou um pouco assustada, né? Tipo, meu Deus, será que vai dar certo? Como é que vai ser isso? Enfim, vamos ver, né? E eu acho que, assim, está sendo uma experiência incrível. Incrível. A prévia que a gente teve, que foi o 8 e 18 juntos, né? Que agora a gente chama de 8 e 18, foi a melhor prévia de Comércio que eu já fiz. Com pouca gente, a gente ficou num espaço, a tarde e a manhã toda, assim, quase, num local só, no auditório junto. Sem sair. E eu acho que foi a melhor prévia que eu já fiz, assim. Foi a que mais me tocou. Foi a que, poxa, lembro cada detalhe, sabe? Eu vou guardar cada detalhe com carinho. Então, a minha expectativa, assim, para Comércio, está altíssima. Eu estou extremamente feliz de estar junto. E a gente está aí, né? Eu continuo com a coordenação do Telecom, de três amigas lindas. Então, é uma responsabilidade muito grande e muito satisfatória. O Telecom, como eu disse, é o grupo de jovens que a gente se une para passar as normas de ação. Então, a gente pega filmes, a gente pega séries, ou a gente tem uma história do nada. E, para falar das normas de ação, né? E a gente está se encontrando, desde o meu ano passado, todo fim de semana. E agora, esses últimos todos, a gente passa praticamente o domingo inteiro juntos. Então, assim, a gente espera que o domingo chegue, porque é o melhor dia da semana. Porque só quem vive comércio sabe qual é a energia da comércio, né? E a ambientação também tem sido fantástica, é uma experiência. Estar de volta, né? Cantando no Foral, que é um local de muito carinho, né? De todos nós. É muita emoção. Então, assim, nossa, estou super feliz. Estou controlando a minha ansiedade para comer é. Mas é isso. É uma alegria muito grande. Eu acho que vai ser mais especial ainda com a sua união do Espórum. E agora, iremos para um rápido intervalo. E voltamos já com o programa Espaço Jovem. Estamos apresentando Espaço Jovem. Espaço Jovem. Espaço Jovem. Espaço Jovem. Voltamos a apresentar Espaço Jovem. E voltamos agora com a segunda parte do programa Espaço Jovem. Foi muito importante a Alice estar falando um pouquinho do trabalho do Telecom, né? E também do trabalho da equipe de ambientação. Porque o que acontece? Esse trabalho, ele funciona de forma diversa nos polos de comércio, né? O Telecom, existem alguns polos de comércio que o Telecom ainda é feito pela equipe de estudos. A equipe de estudos é que faz Telecom e tem as normas de ação feitas pela equipe de estudos. E existem polos também de comércio em que a equipe de ambientação muitas vezes é feita por alguns ambientadores e tem um coral, né? O Birinha depois até vai falar dos 40 anos aí, né? Do coral aí. Do polo dele. A gente vai depois fazer um programa falando sobre esses 40 anos. Então, tem essa diferença. Aqui, no caso dos polos 8, 13 e 18, que compõem a oitava reunir, é dessa forma que a Alice falou. Nós temos o Telecom, que é responsável pelas normas de ação e algumas também atividades que tem a ver com o que foi proposto pela comércio, né? Que eu daqui a pouco vou falar um pouco sobre essa construção, né? Da comércio, como é feito nos polos 8, 13 e 18. E existe uma diferença nessa construção. Mas, de qualquer forma, toda essa construção para a comércio do Telecom, ela é feita baseada também no que é proposto pela equipe de estudos na hora de estar montando todas as atividades da comércio. Então, tem isso, né? E com relação aos polos 8, 13 e 18, é interessante que existe, né? Cada polo tem uma peculiaridade na forma de montar o seu estudo. Eu tenho feito muito essa análise, né? Porque é o primeiro ano que eu estou na equipe dos polos 8 e 18 e eu fui da equipe de estudos do polo 13 durante algum tempo. Então, a forma de construção, ela também é diferenciada. Vou até depois perguntar isso ao Auriston como é que é lá no polo damasco. Porque como é que é feito no polo 13? No polo 13, primeiramente, a equipe de estudos, né? Ela começa a ter um estudo com alguns dos facilitadores que estudaram essa emenda da comércio. E, para quem não sabe, como é que funciona a escolha do tema da comércio? Todos os coordenadores dos polos de comércio e dos núcleos de ENEF, eles se reúnem lá no CR, né? E, em conjunto, eles montam o tema e já preparam toda a emenda, né? A parte toda bibliográfica, né? Que vai basear a construção dos roteiros de comércio das atividades. Então, existe uma bibliografia toda que já vem pronta para os polos. A parte bibliográfica. Mas a forma de construção e desenvolvimento, cada polo faz da sua forma, né? No polo 13, quando eu fiz parte da equipe de estudos, havia já... A gente recebia essa bibliografia. Então, como é que funcionava? Alguns dos companheiros pegavam partes dessa bibliografia que eles achavam, consideravam importantes e traziam para o grupo. E, depois, o grupo se subdividia para estudar aquela bibliografia e, após cada grupo estudar essa bibliografia, cada um ia apresentando para os demais o que é cada um dos eixos temáticos que estavam sendo apresentados naquela bibliografia. E aí, sim, depois que todos tinham acesso a essa emenda, né? Aí, sim, começava a construção da comércio e das suas atividades. Eu, hoje, no Polo 818, a forma de construção, ela é diferente. Eu tenho participado dessa construção e eu tenho achado muito interessante, porque como é que é feita a construção? Cada um dos evangelizadores, já previamente, lê toda a emenda da comércio. E, durante o período de construção, cada um deles estuda e nós discutimos toda a emenda em conjunto. E, nessa construção, é feito um eixo base, que é o que vai fundamentar, depois, a construção de cada uma das atividades da comércio. Então, existe um eixo central e, a partir desse eixo central, a gente começa, então, a construir a comércio. Então, a gente vê que cada polo tem uma forma diferente de construir a comércio. E é por isso que cada um tem a sua identidade. E, aí, vão surgindo as atividades, como é o que está acontecendo agora, vão sendo construídas as sensibilizações, vão sendo construídas todas as atividades das rodas de conversa, que cada polo tem, a sua forma de chamar, a sua identidade, e as atividades que vão estar sendo desenvolvidas na comércio. Então, assim funciona essa construção. E, aí, eu queria perguntar ao Auriston, como é que é feito isso lá nos polos Damasco e Nazaré? Como é que é feita essa construção? Vamos lá. Eu estou, atualmente, no administrativo, mas eu acompanho muito de perto o estudo, que é a minha esposa e os companheiros que estão no estudo, então, a gente acompanha o estudo. Como é que funciona? Tem a escolha do tema e eles montam, essa emenda, o plano de estudo. E, no plano de estudo, tem os eixos que a gente tem que trabalhar. Em posse desse material, a gente promove os seminários. Todos os trabalhadores são envolvidos nos seminários. Então, é formado grupos de estudo e a gente separa todo o plano de estudo em livros, em capítulos, em itens e vamos distribuindo para os trabalhadores. Esses grupos vão se reunindo sobre a coordenação dos facilitadores de estudo. Então, quem coordena esses grupos de estudo, do plano de estudo, são os facilitadores. E aí, a gente vai e prepara um seminário para apresentar para todos os trabalhadores do polo. Então, eu fiquei com, vamos imaginar, eu fiquei com o Evangelho. Eu estudo com o meu grupo. Num dia marcado, a gente vai lá e apresenta o que nós estudamos, o que entendemos, qual é a linha que a gente está traçando desse estudo. E daí, que começam a nascer as atividades. É desse momento, onde todo mundo está envolvido, começam a nascer as atividades da POMER. Isso não era assim, tá? Era só o que diz tudo antes. Nasce isso, um pouquinho antes da pandemia, com a proposta do plano de estudo. E a gente vê a importância dos trabalhadores estarem envolvidos nesse processo. Antes, era só a equipe de estudo estar envolvido. E aí, vai nascer as atividades. A equipe de estudo vai se reunindo. Eu me lembro da tia Sandra falar assim, olha, gente, a gente precisa fechar a comércio em novembro. Tem que estar tudo pronto em novembro, para a gente só alinhar em dezembro. Não podemos deixar para depois. Então, a gente tem reuniões todo mês. Às vezes, tem época, tem mês que são duas reuniões por mês, para montar toda a programação da POMER. Quando chega em janeiro, está tudo prontinho, tudo resolvido. Mas é esse caminho que é sendo trilhado. Reunião todo mês, reunião com os pequenos companheiros. Quando vai chegando, assim, na montagem de programação, nós já temos um esqueleto mais ou menos pronto, né? E achamos legal. A gente teve um contato com o Fabiano, do Polo 8. E o Fabiano falou assim, ah, lá a gente tem um cardápio. Falei, cara, é fantástico um cardápio. A gente não imaginava um cardápio de atividades, onde o João pudesse escolher atividades que ele quer participar. É um passo que a gente vai precisar dar, porque é fantástico a proposta. A gente não é assim. A gente tem a nossa grade de atividades. Tem as oficinas, né, que a gente vai montando. E aí, as atividades vão entrando nessa grade, de acordo com o eixo, com o que a gente quer trabalhar. Esse ano, vamos ter surpresas de jogos de tabuleiro na Comércio. Eu vou levar alguns jogos, para o pessoal brincar e se divertir, né, com os jogos. Estou preparando um jogo que pode ser usado para evangelização. Eu queria destacar, eu falo muito, né, Leal? Mas eu quero aproveitar e destacar uma coisa. A gente tem aqui, nesse momento, mais ou menos representados dois polos, nove e três. Treze, oito e dezoito. E o dezesseis. Se nós pegássemos só duas Comércios, só duas Comércios, olha o quanto de material nós temos para auxiliar as casas espíritas no processo de evangelização da criança, do jovem e da família. Se nós formos buscar no ENEF, então, olha como isso... Só duas Comércios. Desse grupo de polos. Então, a gente produz muito material de boa qualidade. E a gente precisa usar isso e compartilhar entre os polos. Criar essa mecânica de compartilhar entre os polos. Então, essa condução é mais ou menos... Eu só queria dar essa observação. Ah, Alexandre, foi uma ótima observação essa sua. Porque o que acontece? Você comentou disso. Eu conheço também o ENEF, né? Eu fiquei... Fiz parte da... Uma dobradinha, né? Porque eu era da... Eu fiquei um tempo na equipe administrativa do Paulo 13. Mas eu estava na equipe de estudos do ENEF. Construindo. E a construção, ela é muito parecida. Muito parecida. Mas é praticamente igual. Mudam as atividades. Alguma forma de se fazer. O público-alvo também. Mas é praticamente a mesma coisa. E o que você percebe, né? Participando das duas atividades. É que... Gente, é praticamente a mesma coisa. Você vai ter uma atividade aqui. E você vai ver lá no polo. Gente, a mesma coisa que está sendo feita. Então, assim, não tem essa diferença. A única diferença que tem é que é o tema elevado cada um de uma maneira diferente. Mas é da mesma forma. É a mesma linguagem. Então, assim, eu me senti em casa. Eu me sinto em casa. Como eu estou me sentindo em casa, estando agora na casa nova, né? Que são os polos 8 e 18. Eu me sinto em casa, tanto no ENEF quanto em qualquer polo de comer herve. Porque justamente é isso. A gente tem essa sensação de pertencimento por a gente fazer parte desse movimento. Que é um movimento muito amplo, né? Agora, você comentou com relação à questão da construção, né? Audistão, que a construção, ela, então, ela é feita em conjunto. E isso me lembra muito, acho que a Alice vai concordar comigo, do nosso Congevita. Que é o nosso encontro aqui da região da Grande Tijuca, né? Que é a confraternização de juventude espírita aqui de Vila Isabel, Tijuca. A gente constrói assim. Todo mundo junto. Não tem separação de equipes. As equipes se juntam para pensar nas atividades. Nós construímos todas as atividades em conjunto. E só nas últimas reuniões é que a gente se divide por equipes. Essa proposta, Auristão, eu acho que seria uma proposta muito bacana para ser adotada por todos os polos de comércio. Porque, assim, nós, um exemplo, tanto no Polo 13 quanto nos Polos 8 e 18, temos seminários para trabalhadores também. Só que, assim, é um gostinho do que se vai ver na comércio, né? Em termos de emenda, porque aí é apresentado um pouco da emenda através de atividades. É isso. É a forma que o trabalhador tem de ver a comércio. O que ele vai ter na comércio. E a outra forma é a prévia da comércio. A prévia da comércio, que é considerada o primeiro dia de comércio, é um pouco do que você também vai ver na comércio. E aí tem o grupo de trabalhadores e também tem o grupo de jovens que já começa a introduzir no que ele vai ver lá na comércio. Então, nós temos isso. Nós temos também seminários à prévia. Fala, Birinha. É que ele vai, quando vai para a prévia, ele vai se abençoando e vai ver durante os quatro dias da comércio. quem é o facilitador de estudo dele, quem são os coordenadores, o pessoal da recepção. Ele vai se introduzindo ao foco, né? É isso que eu penso também. Vocês também têm prévia, Alisson? Então, a gente... Nós não tínhamos lá atrás, porque nós tínhamos muitos encontros de jovens. Então, a gente já sempre acreditou que esses encontros funcionavam como a prévia. De um tempo para cá, a gente começou a fazer... O Polo 9 começou a fazer prévia. O 3, não. Fizemos uma prévia juntos. Este ano, a gente fez uma prévia só com os trabalhadores. Para a gente se harmonizar... Vamos, sabe? Trazer os trabalhadores para a comércio de novo. Foi esse resgate de trabalhador, sabe? Então, não foi aquela prévia como nós fazíamos ali atrás, antes da pandemia. Com jovens, com tudo. Foi um pouco diferente. Foi um pouco menor. E outra coisa que eu acho interessante, está fazendo uma comparação, é que o Auriston falou da questão do cardápio, né? Que existe nos Polos 8 e 18. Na verdade, não existia no Polo 8. O Polo 8 está começando a conhecer essa experiência do cardápio esse ano, onde nós nos juntamos, né? Os Polos 8 e 18. E é justamente essa proposta. Os jovens vão escolher quais as atividades, né? Eles vão passar. Quando eu era do Polo 13, os jovens escolhiam apenas as oficinas. Havia um determinado dia em que eles escolhiam quais oficinas eles iriam passar. Então, essa é uma diferença do cardápio. O cardápio, não. Os jovens já escolhem antecipadamente o que eles vão trilhar juntos. E lá no Polo 13, não. Eles escolhem as atividades, que são oficinas, que eles vão passar. Então, assim, são duas comparações que eu faço, né? Para a gente ver o quanto é diferente cada Polo, né? Auriston, tem alguma coisa assim? Como é que é esse trabalho também lá no Damasco? Pirinha também pode falar também do Backside, que ele também conhece. Mas primeiro, Auriston, tem como você falar um pouquinho sobre como é que é essas atividades de oficinas lá? Então, as oficinas, elas são escolhidas, né? Acho que elas ocorrem em dois dias. E elas têm mudado um pouco o perfil. A gente está trazendo na oficina temas mais impactantes na sociedade, né? Como a questão do racismo, né? Da questão da mulher, né? São temas que vão impactando. A gente, o movimento espírita precisa trabalhar isso. Precisa conversar sobre isso. Então, a gente vem trazendo esses temas para as oficinas. As atividades estão nesse padrão. Os jovens vão participar de todas que nós temos a programação. Mas a oficina, ele escolhe qual ele quer participar. Então, uma coisa que é interessante no nosso Polo, como nós, o Polo 12, o Polo 9 e o Polo... Nascemos do Polo 3, a gente tem uma equipe que nenhum outro Polo tem. Qualquer atenção cultural, que é a equipe de companheiros. O companheiro, nos seus polos, é uma equipe de alojamento. Só que durante o dia, essa equipe dá apoio, dá sustentação à equipe de estudo. É aquele que encaminha para o atendimento fraterno. É que se precisar de alguma ajuda de remédio, leva para o médico. Se precisar, ir no banheiro, sabe? O Norte buscar o lanche. Essa equipe que vai e faz para o lanche. Ela sempre foi responsável por esse apoio. Até nas atividades. É ficar num grupo. Divide os subgrupos. Em quatro subgrupos. Tem dois seus ligadores. Cada companheiro ajuda num subgrupo. Para fomentar a discussão, sabe? Eles já eram orientados assim. Esse ano é o primeiro ano que não vai ter companheiros na comérgica. Muitos trabalhadores dessa equipe não retornaram, a gente entende. Então vai ser o primeiro ano que o Polo 3 e o Polo 9 não vão ter companheiros. Mas assim, como a gente estava tão acostumado, a gente está estranhando a falta desse grupo já na comérgica. Antes do Zubininha falar, o Maurício citou as oficinas e as temáticas da sociedade, como racismo, feminismo, etc. Lá no 18, no 18, no 13, tinha que falar sobre isso? Sim, só que são as chamadas rodas de conversa. Ah, tá, entendi. O Precisamos Fábio sobre isso lá no Polo 3 e depois é roda de conversa. Entendi. Que é a mesma coisa que o Augusto não está falando, né? É a mesma coisa, é a mesma coisa. É a mesma coisa, não muda nada. Todas as escolas, né, a gente só muda o nome, né? Aí lá no 18, no 18, o Augusto, então a Curitiba falou sobre isso, que é um dos momentos auge da comérgica, né? Que aí cada um escolhe, né, a temática que está mais sensível, que acha que precisa falar, né? Gente, sim, são os momentos mais extensos da comérgica. A gente tem um dia que inicia a temática e no dia seguinte conclui, né? É muito forte, assim. E o cardápio, que eu quis comentar, foi um negócio frenético, assim. Quando chegou o cardápio, a gente ficou maluco. A gente falou, o que é isso? Como assim a gente vai poder escolher as atividades? Aí tem um mais ou menos como é que vai ser a atividade e o pessoal fica doido pra escolher atividade com alta intensidade emocional, né? Que ainda tem a legenda. Ah, essa atividade aqui tem alta intensidade emocional. Vamos fazer, vamos fazer, vamos fazer. Quero chorar, não sei o quê. Então, assim, cara, é fantástico. Acho que compartilhar essas experiências, né? Mas fala aí, Brinho, como é que é o ano seu? O ano 16, o pessoal espalha, a gente espalha a oficina durante a prévia, né? Aí, durante a comérgica, aí já está tudo determinado que eles vão ficar nas oficinas. Aí não tem problema nenhum. Isso o Alves falou também da divisão do cardápio, eu acho que a melhor coisa também. É, vocês estavam falando dos temas, né? Realmente, os temas que vocês abordaram são temas que a gente vê que são os maiores temas que têm sido trazidos para as mocidades espíritas, né? A questão do racismo, do feminismo, da diversidade de gênero, enfim, tudo isso são temas que estão sendo trazidos para a Casa Espírita. Além também da própria Casa Espírita. Nós, o que eu posso estar dando spoiler, né? Que lá no Polo 8 e 18, nós fizemos uma pesquisa para saber justamente os temas que os jovens gostariam que fossem temas que fossem abordados na Comer. E alguns desses temas, né? Que a gente acabou de citar são temas que estarão entrando nas rodas de conversa desse ano. É o que eu posso dar de spoiler. Não vou dizer quais são os temas, mas é o que eu posso dizer de spoiler. Então a gente vê que todos esses questionamentos são questionamentos atuais. Então, para quem está escutando agora o programa Espaço Jovem, que possa estar levando isso para a sua evangelização, para o seu coordenador de mocidade, principalmente você, jovem. Se você acha que tem um tema importante que seja abordado na sua mocidade, leva isso para o seu coordenador de mocidade, leva isso para o seu polo de comércio. O que a gente busca aqui no Espaço Jovem é estar mostrando para vocês um pouco do que está sendo discutido no movimento espírita jovem, em relação à visão dos jovens, mas é importante que se você tem alguma questão que acha importante, leve isso para o seu coordenador de mocidade, para que ele possa trabalhar a mesma coisa da comércio. Se você viu alguma coisa na comércio e que você acha importante estar trazendo para a sua casa espírita, para a sua mocidade, leve. Leve porque o debate não acaba ali na comércio, não. O trabalho de comércio é uma prévia. É uma prévia do que a gente vai ver durante o ano dentro das juventudes espíritas, evangelizações espíritas. Mas agora, retomando ao que a gente está falando sobre comércio, eu queria saber como é que funciona justamente, a gente falou um pouco sobre ambientação, sobre sensibilização, eu queria saber como é que funciona essa construção da ambientação nos polos de vocês e das sensibilizações. essa parte artística que é muito forte da comércio, né? Quantas bandas, quantos grupos de teatro, quantos movimentos de arte não surgem a partir da comércio, né? Então, como é isso para vocês? Eu estou super curiosa para entender também. Então, quando teve a multiplicação do polo 9, do polo 3, do polo 9, aconteceu alguma coisa assim, inusitada. os músicos ficaram no polo 3 e o teatro foi no polo 9. Então, a gente foi se qualificando, o polo 9 foi se qualificando no teatro e fizemos peças maravilhosas e o polo 3 sempre se qualificou na musicalidade. Tinha o Corona Erge, o Augusto, que é um amigo que desencarnou, ele coordenava o Corona Erge. Tem o Gutenberg, que coordenou muito tempo, o outro amigo coordenou muito tempo o Corona Erge. Então, assim, ficou essa divisão. No polo 9, a gente tinha que ter música capela, porque não tinha violeiro. Tentávamos treinar um violeiro assim, mas era muito difícil, arranhava muito, mas o teatro era espetacular. Agora, com a união dos dois polos, a gente tem de novo para ofertar os dois, o teatro e a musicalidade. Então, o trabalho está sendo produzido de forma muito bacana. A gente tem o Davidson aqui, que vocês devem conhecer, que é excelente no teatro, faz trabalho teatrais excelente, muito bom, e que gera um impacto emocional na comércia, no polo 9, fenomenal. Então, nessa comércia, a gente tem os dois, os violeiros e o teatro preparando essas civilizações que está bem bacana nesse processo de agora. A nossa civilização vai ser a participação do coral, e vai ter o pessoal da... Além do pessoal do coral, vai ter os personagens, que eu não vou dizer quem são os personagens, mas aí depois eu mando para vocês. Estou planejando fazer a matrimagem e depois eu mando para vocês. Olha, gente, informação exclusiva, informação exclusiva. Então, nós estamos chegando ao final do nosso programa, né, Auriston, Birinha, Alice, muito obrigado por terem participado do programa Espaço Jovem de Ouro, viu? Eu que agradeço muito, tá, Léo? Muita oportunidade, a companhia da Alice, do Birinha, sua, e que a gente possa se encontrar mais vezes aí. Então, eu quero aproveitar, agradecer também as instituições espíritas que estão aqui também representadas, né, o Frei Luiz, agradecer ao Centro Espírita Irmão Sheila, que é a Casa Espírita que o Auriston faz parte, o Frei Luiz que o Birinha faz parte, o Abucerge, que o nosso querido Auriston também está aqui representando como diretor da área de ações estratégicas, a oficina de estudos da arte espírita e os polos de comércio, que são os polos Nazaré, Damasco, Bet-Saida, os polos Jerusalém, Tartu, e também o Emaús, que também está aqui representado. Então, a todos esses companheiros encarnados e desencarnados, obrigado por terem participado também hoje aqui do nosso Espaço Jovem de hoje. Estamos chegando ao final do nosso programa. Desejamos uma ótima semana. Fiquem com Deus e não deixem de estarem ligadinhos aqui no Espaço Jovem e nas nossas redes sociais. Tchau! A Rádio Rio de Janeiro apresentou Espaço Jovem 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 Jovem